Bora, Mara, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí Calma que tu chega, calma que tu chega Que lugar que você tá mais ou menos? Lá? Que lugar que você tá mais ou menos? Eu vou chegar pela ponte aí, ó Tô chegando aí já Ah, tá Acho que eu vou ali na farmácia, cara, pegar uns medicamentos Vou tentar chegar ali Tu tá a que lado da ponte? Tô na ponte perto do prédio principal Nossa Corro baixo tem cara, será? Não sei Vou subir a ponte aqui pelo começo da ponte Eu acho que tem cara na ponte Nesse lado aqui? Eu acho que tem Por aqui plantou vinte cara? Tem mais que do meu lado Que barulho é esse, hein? Panela Ele dá legal aqui Ó, os amigos dropou bandagem E aí E aí Achei um colete bom aqui também, caranchão Tô vendo, cara? Iba, acende Não sei se ele me viu, cara Nossa! Morreu? Mano, o maluco, mano O maluco tava abaixado, eu só fui levantar, o maluco me acertou Mano, todos os tiros dele, foi tudo headshot, velho Caralho Mano, ele não tá nem pegando, mano, meu loot, velho Ele não tá nem pegando meu loot, mano, eu tava lotado de loot, ele não tá pegando nada, cara Ele simplesmente me matou e vazou Me matou pra me matar, tá ligado? Esse cara não tá puro, não Na moral, esse cara aí, ele não tá puro, não Tem um cara só É rapaziada, até amanhã, gente. Ô, falou, ório. Falou. Tem um cara dentro da delegacia. Qual o servidor mesmo, cara? Era o 02. O 02, aham. Nossa, o 02 já tá cheio de cara. Na boca. Hum, que bala, cara. Nossa, agora eu desconto a minha raiva, viado. Eu acho que tem mais um cara. Tem mais um. Toma, babaca. Matei dois, Mario. Cheguei aqui, tem muito lute aqui, cara. Quer dizer, muito lute entre aspas. Nossa, cara. Um eu gastei uma bala e o outro eu gastei duas balas, Mario. Só tem rimosia aí. Nossa, que bala, meu bonito, cara. Toma. Nossa, o cara tinha munição de AK-74? Tinha, velho. Caralho. Aí, tá ligado aquele bug do entrar dentro da árvore? Ah, acho que eu tô lembrado mais ou menos dessa parada, hein. Eu entrei, acabei de entrar dentro da árvore. Nossa, o cara tinha granada aqui. Os caras tinham que ter uma mochilinha, né, velho? Não tem. Não tem munição de AK-74, não. Mano, eu tinha um monte de coisa, velho. Onde é que você morreu mais ou menos? Morri em cima da ponte. No início? Não tem a casinha que a gente tava lá? Isso aí. Tinha um cara ali perto já, mano, em cima da ponte. Pode crer, você viu lá. Aí eu vi ele vindo, tá ligado? Aí eu fui, me abaixei lá do carro. Aí ele veio pulando. Aí eu falei assim, ele não me viu não, mano. Na hora que eu catei, mano, e simplesmente dei a cara pra dar um sapeco nele, ele me deu um rajadão, velho. Mas foi um rajadão que não deu nem pra mim fazer nada, velho. Minha brava. Meu Deus, cara. Fiquei burro. Tomando um cu, mano. Zumbi deitado, ele consegue te bater, velho. Você tá relogando aí? Nossa. Eu tô morrendo, pô. Tem uma porrada de luz aqui, cara. Será que era o seu? Hã? Tem uma porrada de luz aqui. Será que é o seu? Eu tô no mercado aqui, cara. Nossa, tem mozinha garante aqui. Umas porradas de... Nossa, velho. Deixa eu pegar essa parada aqui. Tem morrendo. Nem coisa não tem. Ah, tem uma mochila. Peraí, eu vou morrer aqui. Colei, colei. Ah, super zumbi, ó. Não matou. Tem cara ainda perto de mim. Acabei de morrer aí no mercado, pertinho. Peraí, mora. Tem um cara aqui do meu lado. Subeu. Ah, que merda, velho. Ah, que bosta, cara. Acho que vou dar uma parada, mano. Beleza, cara. Não, eu liguei só pra ver como é que tá o jogo mesmo, mano. Ah, era dois, velho. E eu fui aqui pra Abizon. Fui aqui pra Abizon. Abizon tava sem munição. Tomei no rápido. A gente matou mais dois aqui, ó. Valeu. Vai tá bacaninha, cara. Porque tu tá atrapalhando o super zumbi mesmo, mano. Eu acabei de morrer pra ele, pô. É, foda. Eu loguei, tava passando ali, não, perto do mercado ali. Ele tava lá, saiu... Mano, essa porra, antigamente, esse zumbi aí, só tinha locais específicos, né? Ah, agora tá exagerado, cara. É, tem que ir colocando em todo lugar, velho. É, valeu. Ó, mas pelo menos... Se tivesse... Se tivesse pelo menos arma pra você catar e matar os bichos, mas não tem. Ah, tá foda-se. Tchau.